Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje dela, que diz assim, Oi André, bom, me chamo Tal, gostaria imensamente de seus conselhos. Tenho 19 anos, senti a pior dor da minha vida, a dor na alma, de espírito, de coração, partido. Então a gente já vê que o seu e-mail caminhará para situações de términos, situações de decepções, são dores que a gente acaba sentindo até uma dor física. É como se uma espada transpassasse aqui o nosso peito, que alguém remexesse. E essa espada, na verdade, tem um nome. Lembranças, quando a gente se recorda, quando a gente lembra, e quando a gente lembra da pessoa, especificamente. Então parece que veio aquela lembrança de alguma situação, de alguma coisa. A espada parece que ela teima em nos machucar. Então a gente tem aquela sensação incômoda, uma sensação de dor. E é por isso que muita gente acaba, diante disso tudo, fazendo as coisas erradas. Como, por exemplo, não analisando a situação de fato como deveria ser analisado, na ânsia de querer eliminar a dor. Na ânsia de querer eliminar esta dor, a pessoa acaba não analisando determinadas situações como deveriam ter sido analisadas. É igual a pessoa que passa por dor mesmo, por causa de uma dor física mesmo, por causa de um problema de saúde, por causa de alguma dor, vamos supor, uma enxaqueca que atormenta e atormenta aquela enxaqueca, que ela fica até com ânsia. E se alguém mandar ela fazer alguma coisa para ela eliminar aquela dor, por mais irracional que seja, provavelmente ela faça, na ânsia e no desejo de querer que aquela dor passe. Então são nesses momentos que a gente tem que tomar muito cuidado. São nesses momentos que a gente tem que ficar esperto. São nesses momentos que a gente tem que avaliar e reavaliar as nossas ações, as nossas decisões. Entende? Todo o contexto, tudo aquilo que nos envolve. Analisarmos sem medo. Senão a gente acaba se anulando em nome de querer eliminar essa espada, ao invés de querer fazer com que isso vá se cicatrizando. Eu tive um relacionamento de quase um ano, mas foi tão intenso que pareceu que durou 10 anos. Ficamos durante 3 meses, conversei com meus pais e disse que o levaria lá. Ele me dava muita pressão, pois queria namorar com aprovação dos meus pais e tudo. E eu sempre prometi a mim mesma que só levaria um único cara na minha casa. E seria o que eu iria casar. Então, você vê, às vezes, nós aqui, a pessoa, você falou que ele colocou pressão em você para que você levasse ele na sua casa, né? Mas, às vezes, você mesma faz esse tipo de pressão com você. Então, quer dizer, aí agora o relacionamento termina, é por isso que você se cobra tanto. Porque você já coloca determinadas regras e agora você começa a se sentir fracassada por ter infringido uma regra que você mesma criou. E agora, por isso que eu digo, questione-se sobre o grau de... Eu não diria nem racionalidade, né? Eu não vou dizer isso, mas de realidade, de o quanto isso corresponde, de fato, com uma atitude maturidade, enfim. Nessa sua regra, sabe? Parece uma regra muito fantasiosa, que está no mundo da fantasia, que tira os pezinhos da realidade. Eu só vou levar para casa o cara que, com ele, eu vou casar. Você entende? A gente vai colocando determinadas regras, por isso que depois a gente acaba sofrendo. E por isso que, muitas vezes, a gente se apega tanto na relação. E acaba não analisando e nem percebendo como a pessoa nos trata, o que ela anda fazendo. Porque a gente não quer que essa regra nossa seja quebrada. Entende? Ah, eu estou passando por um perrengue, a pessoa me trata mal, tal... Ah, mas o que importa é que não quebre a minha regra. Eu levei ele lá em casa para conhecer meus pais. Então, é com ele que eu tenho que casar. Conheceu meus pais, se entrosou com toda a minha família, brigávamos muito no começo, tínhamos atitudes infantis. Em determinada época, me toquei que as brigas estavam desgastando, que as atitudes infantis também. Comecei a ler artigos de psicólogos na internet, fui a fundo no que poderia mudar e mudei. Ótimo! Você vê? Então, analisou a realidade e percebeu o quê? O que eu preciso fazer e o que eu posso fazer para que isso mude. Você vê que coisa? As mudanças começam em nós. Às vezes a gente quer tanto que a outra pessoa mude, e a gente não percebe que quando a gente muda, automaticamente algumas mudanças já vão acontecer. As brigas diminuíram, e quando tinha, em dois minutos já estávamos de bem. Parei com certas atitudes infantis, e foi aí que ele começou a ter as minhas ex-atitudes infantis. Aí é a inversão dos papéis. Eu sempre procurando melhorar a relação, pedindo mudanças em coisas que poderíamos mudar para melhorar a relação, e ele sempre cabeça dura, não me ouvia, pedi muito para parar com as atitudes infantis, e ele parava e depois voltava com as mesmas atitudes. Nós envolvemos intensamente. Ele me fez juras de amor, fizemos muitos planos, tínhamos muito desejo de ficarmos juntos para sempre. Eu pelo menos tinha, e que a sua regra não fosse quebrada. E ele dizia que também tinha. Ele entrou de cabeça em minha família, para álbum de família, e eu entrei também na família dele. Quando ele começou comigo, tudo para ele começou a dar certo. Ele costumava dizer que eu era seu amuleto de sorte. Ele conseguiu emprego em dois lugares, e ainda era acadêmico. Sempre orei por ele demais. Apoiei, fui amiga, fui muito amiga. Ele não era meu amigo, não me apoiava muito, sempre com muitas críticas. Minha vida estava corrida, mas sempre soube conciliar muito as coisas. Até que passei para o curso que eu almejava, e larguei os outros dois. Estou de férias, pois minhas aulas só começarão em agosto. Chegou a vez dele estar com a vida super corrida. Dois empregos, mais universidade. Não tinha tempo para nada. Nos víamos apenas nos finais de semana. Tiveram dois domingos consecutivos que deixamos de nos ver. No primeiro domingo, como eu sabia que ele tinha prova na segunda, disse que ele poderia ficar em casa estudando, que entenderia. Quase não nos falávamos mais. Era prova em cima de prova. Saía do trabalho e ia estudando. Saía do trabalho e ia direto para a universidade até a noite. Chegava morto de cansaço e morrendo de sono. Eu no ócio, em casa. Sem fazer nada, pois estava em férias. Comecei a sentir falta. Queria atenção. Disse a ele, mas que entenderia que estudo era mesmo em primeiro lugar. Mas que estava difícil para mim. Mas ia me empenhar para ser muito compreensiva. Nisso, ele se irritou novamente. Andava muito estressado, pois a universidade estava pesando. Nos trabalhos mais ainda. Não se alimentava mais direito. Não dormia mais direito. Ele se irritou com o meu desabafo. Disse que iria pensar bem em tudo que eu tinha dito. Eu falei que apenas tinha sido sincera. Mas que entenderia. Que quando começassem minhas aulas, iria se resolver. Eu sentia falta, pois estava no ócio. Mas que quando começassem a me ocupar, iria melhorar. Ele ficou meio estranho. Na quarta-feira, ele à tarde me babou muito. Ei, clorofilada, hein? Alguém já babou muito em você? Eu não costumo cuspir quando eu falo. Mas... Entendi o que é o babar muito. Ficou paparicando. Dizendo que ia faltar a aula para ficarmos juntos. Que estava com muitas saudades. Que me amava muito. Eu falei que ele devia assistir a aula. Pois era importante. Eu jamais iria atrapalhar. Dez minutos depois, ele respondeu já todo estranho. Dizendo que não dava mais. Que tinha tentado. Mas que não tinha tempo para me dar a atenção que eu merecia. Que estava super corrido. Estressado. Não tinha tempo. Que nosso santo não batia. Infelizmente. Que nossas ideias eram diferentes. Que queria terminar. Mas aos poucos, como ele sempre ameaçava terminar só para me assustar. O que é horrível. Ameaça terminar só porque quer assustar. É horrível quem faz isso, hein? É a pior das atitudes. Deus me livre. Ficar falando que vai terminar. Que vai terminar tudo como ameaça. Porque não é que assustar. Ah, está querendo o que? Confetinho. Eu não levei a sério e comecei a concordar. Quando vi que ele estava falando sério, entrei em desespero. Lembrei de minha família. De minha promessa. Ih, olá. Olá. Olha lá o peso da promessa. Estou falando que esse negócio não é bom. De minha promessa de só levar um homem na minha casa. Olha lá. Ah, eu não sei. Eu senti o cheirinho no começo do e-mail. Eu senti o cheiro que esse negócio não me cheira bem. Quando alguma coisa não me cheira bem, parece que já me aguça. Parece que salta do meio do e-mail. Já salta assim nos meus olhos. Olha lá. Aí você começa a pensar muito mais nisso do que em tudo o que está acontecendo. Porque o que vale é não quebrar essa regra. Eu não posso fazer isso. Eu não posso decepcionar essa regra que eu coloquei. Já coloquei dentro de casa. Já mostrei para os meus pais. Eu tenho que seguir isso. Eu tenho que seguir essa regra. Quer dizer, dane-se a minha vida. Eu não enxergo a realidade. Dane-se se eu estiver entrando numa relação furada. Que está mostrando que a canoa está furada. Está entrando água. Ah, mas dane-se. O que importa é que a gente, que eu siga, que essa regra seja seguida. Não pode ser quebrada. Como então começou a pensar na promessa, em tudo o que vivemos, dos amigos em comum, dos planos. Comecei a pedir para não terminar. Ele dizendo que iria terminar. Não estava aguentando pedir muito. Até que ele mesmo, indiferente, disse que iria pensar. E quando chegasse em casa, conversaríamos. Nesse dia não comi nada. Estava tensa. Não queria perdê-lo. Não imaginava a gente separado. Ele chegou em casa e disse que me daria uma chance. No outro dia, pela manhã, eu toda carinhosa, ele disse que queria terminar mesmo. Não tinha jeito. Eu perguntei os motivos. Ele disse que estava sem tempo, sem cabeça para namoro. Mas não me convenceu. Argumentei que quem gostava não desistia fácil assim. Que eu também já tive vida corrida e mesmo assim não desisti dele. Ele deu outro motivo, que era porque a gente brigava demais, que estava desgastado. Argumentei mais uma vez e disse que a gente brigava bem menos e que em dois minutos tudo já estava bem. Ele, mais uma vez, viu que não era motivo suficiente e veio com outro motivo. Dizendo que era porque não gostava mais de mim. Você está vendo que coisa? Às vezes a pessoa começa a oferecer motivos um tanto quanto superficiais. Aí você vai mostrando que, pô, mas não tem por que esse motivo. Até que a pessoa pega e abre o jogo. Eu não gosto mais de você. E é isso. Isso é o que importa. Ai, André, eu não esperava que aquelas palavras me machucaram. Só que são essas palavras que possibilitam com que a gente se liberte. São elas. Muitas vezes é através dessas palavras duras. É nelas, nessas pedras duras, essas rochas firmes, que nos atingem. Mas são elas que se transformam nos degraus para que a gente, então, recomece. É nelas que a gente tem que se apoiar. Nessas palavras duras. Porque quando a gente se apoia em coisinha mole, né, coisinha, sabe, em geleia, em coisa sem sustentação. Ai, porque eu acho, porque eu sei que ele me ama. Porque eu sei que ele me ama. Sabe a partir do quê? Quando não se quer olhar a realidade, por mais dura que ela seja, a gente fica nas geleias. Nas coisas sem sustentação. As rochas, elas são duras. Elas são difíceis. Elas machucam quando nos atingem. Mas é através delas que a gente sobe. E que a gente sai. É nelas que a gente se apoia. Por isso que tem gente que permanece sempre numa situação, não consegue sair, não consegue sair. Porque não quer encarar o que de fato aconteceu. Aí fica lá nas coisas moles, na areia movediça. Não tinha ânimo pra me ver, pois chegava morto em casa e eu argumentei dizendo. Que mudança repentina. A tarde diz que me ama, tá com saudade. Horas depois diz que não gosta mais. Muito contraditório. Comecei a aceitar e seguir minha vida. Que se ele não gostava, encontraria quem goste. E ele começou a se contradizer, dizendo que gostava assim de mim. Só tava confuso, blá blá blá. A noite foi na minha casa, terminamos definitivamente. Chorei muito, pedi muito pra não terminar. Ele também chorou, me abraçou, me beijou. Mas disse que não daria mais. Que não tava legal pra ele. Fiquei arrasado e ele foi embora. No outro dia falou comigo, dizendo que gostava assim de mim. Mas que tava confuso. Que o momento que ele tava passando influenciou muito. Que poderíamos casar no futuro. Que não parava de pensar em mim. Em como eu tava arrasada. Que poderíamos sair. Nos ver. Fazer o que eu quisesse. Eu muito magoada, respondi friamente que não precisava ele se preocupar. Que ficaria bem. E que isso de casar no futuro não existia. Se ele disse que não gostava. E que agora já tava falando que iria casar. É. Ainda bem que você tem uma linha racional, né? Tô percebendo que você segue um raciocínio lógico. A única coisa que eu achei que faltou um pouquinho de lógica foi na questão da promessa. Né? Mas o resto você segue um raciocínio lógico. Isso é muito bom. Como assim, não é? Você tá corretíssima no seu questionamento. Fala que tá confuso. Fala que não quer mais. E tá falando que vai casar? Eita porra. Né? Muito contraditório. Mas que eu seguiria a minha vida. E que o tempo iria curar tudo. É. Cuidado, hein, gente. Esse negócio de que o tempo cura tudo. Não. O tempo não cura nada, aliás. Né? O tempo, ele é ótimo. O tempo é ótimo. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, o tempo vai passando. Mas por si só não faz nada. São as nossas ações no tempo é que fazem a diferença. Quais são as ações que eu tenho empreendido no tempo? Durante o tempo. Por isso que tem gente que passa um tempão e continua pensando na outra pessoa. Porque ela não tem ações para esquecer. Ela não tem ações para consigo mesma. Então, quais são as ações que eu desempenho neste tempo? Porque senão o tempo é só um contar de minutos, um avançar de horas, um avançar de dias. Quais são as minhas ações? Quais são as minhas ações nesses minutos, nessas horas, que vão constituindo os dias, as semanas, os meses e os anos? No outro dia falou novamente e eu fui super fria. Aí ele parou de falar. E até então nunca mais nos falamos. Viajei e me desfiz de tudo o que fizesse lembrar. Pedi para os meus amigos evitarem me dar notícias dele. Olha lá, está vendo? Você age no tempo. Você tem atitudes racionais. Que eu não queria nem mais saber de nada. Sofri muito pior dor do mundo. Não desejo ninguém. Pensei que fosse morrer. Senti saudades extremas. Chorei dia e noite. Mas hoje, duas semanas depois, começo a ver o lado bom. Começo a ver que eu me apaixonei por quem pensei que ele era. E não por quem ele é. Eita, lelê! Eu fico louco quando eu vejo essas coisas. Porque eu adoro quando a pessoa consegue fazer essa autoanálise. Eu me apaixonei por quem eu imaginei que ele fosse e não quem de fato ele era. Olha lá. Então aí a gente começa a perceber que, na verdade, a gente tem uma grande parcela de culpa. São as nossas projeções. Para, a fim de manter a promessa, eu preciso visualizar uma pessoa que de fato não era. Por quê? Porque eu preciso enxergar a pessoa que eu vou casar. Para que eu não quebre a promessa. E para enxergar a pessoa que eu vou casar, eu preciso ver um monte de coisas que agora eu percebo que, na verdade, ele não possuía. Mas que eu projetei nele. Olha isso. Eu adoro esses assuntos. Adoro. Aliás, eu falo muito disso aqui também, né? Você já adquiriu o seu? Hein? 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 Amadurece demais. Meu pensamento hoje é outro. Nunca mais desejo sentir essa dor na vida. Eu me proíbo sentir. Não. Cuidado com isso. Não se proíba sentir. Porque se você se proíbe sentir, você está se proibindo viver. Entende? Não que a gente queira. A gente não deve querer. Essa relação te ensinou um monte de coisa. Ponto. Mas não é... Ela não pode se tornar uma relação que te fecha a outras. Porque eu me proíbo sentir essa dor de novo. Não vou atrás. Não me humilho mais. Porque no momento eu me humilhei, implorei. Mas se ele decidiu, está decidido. Só me restou aceitar. Correr atrás não adianta. E acredito que nem voltaria com ele. Porque não confiaria mais. Ele me prometeu que nunca me deixaria e deixou. Ah tá. Mas essas promessas também de que nunca vai deixar, não sei o que. Você tem que ver que a relação deu certo até um certo ponto. Entende? Então, enquanto até aquele certo ponto, as promessas aconteciam mesmo. Isso aí é natural. A partir do momento que o sentimento começou a mudar dentro da pessoa. Entende? Ué. O que eu falava antes, agora não corresponde com o que eu sinto. Então, é óbvio, não é? Que eu não posso mais. Antes eu falava porque eu sentia. Agora eu não sinto mais. Fiquei dias tentando entender porque não deu certo. Os motivos que realmente levaram ele a essa decisão. Porque foi repentina. O que mais me matou foi isso. Muita contradição, mas até hoje não consigo. Nem faço esforço mais. Não adianta. Estou viajando ainda e me divirto ao máximo. Aí, é isso mesmo. Sabe? Não adianta a gente ficar pensando, ah, quais foram os motivos da outra pessoa. São motivos dela? Ah, deixa lá, não é? Eu tenho que saber o que eu fiz. Como eu estou me posicionando diante da minha própria vida. Tem determinadas razões que são da outra pessoa. E não tem como a gente saber. Me proíbo ficar choramingando pelos cantos. Porque imagino logo o valor que eu tenho. O amor próprio que sempre esfreguei na cara dele que tinha. Botei na cabeça que antes dele eu já existia. Ele não era a minha vida. Isso aí. É isso mesmo. Não é? E a verdade é mentira. Ai, que menina fria. Não tem nada de frieza. Antes de você eu já existia, meu bem. Entende? Antes de você eu já existia. Então, essas histórias... Ai, eu não existo sem você. Então, o que era você antes? O que era a sua existência antes de me encontrar? Nada. A gente já existiu desde o dia do nosso nascimento? Desde o dia da nossa fecundação, a gente já existe? Meu mundo não girava em torno dele. Ele era um acréscimo na minha vida. Não ela propriamente dita. Um acréscimo. Não é a minha vida em si. A outra pessoa é um acréscimo na nossa vida. Não é a nossa vida em si. Nossa vida é nossa. Ponto. Enfim, esta é a minha longa história. Começou tão confuso e terminou da mesma forma. Não terminou confusa não, minha querida. Você usa muito a sua racionalidade a seu favor. Continue assim, porque você vai longe. Obrigada pelo espaço. Fique com Deus e beijos. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aí assistindo, participando. E claro, eu, clorofilada, peixa safada, estamos aqui aguardando a sua inscrição. Participe. Participe. Me siga nas redes sociais. Facebook. Me siga lá no Facebook. Curta minha página no Facebook. Participe. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado. E um forte abraço. Abraço.